Providência de Deus Deus é poderoso para nos cumular de toda sorte de graças, para que, em tudo, tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para empregar em alguma boa obra. Como está escrito, distribuiu generosamente, deu os bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que dá semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Por Providência, nós entendemos a suprema sabedoria com que Deus governa todas as coisas. Afinal de contas, tudo é obra de suas mãos. Tudo é graça divina sustentando a nossa mísera vida humana, que depende das mãos do Criador. Certamente, todos nós, um dia ou outro nessa vida, buscamos respostas à nossa sede de saber ou às nossas necessidades físicas em Deus, pois nós fomos educados, fomos orientados a pedir, a buscar, a suplicar a Deus que vem em favor de nossas necessidades. Providência é exatamente isso, prover, suplicar e confiar que uma força maior do que a nossa, não obstante os nossos esforços, os nossos trabalhos, continuamente está agindo em nosso favor. Basta confiar. Além de saciar as nossas necessidades, a dinâmica da Providência nos leva a compreender que também existem necessidades alheias que merecem o nosso olhar. Assim sendo, distribuir os bens é confiar na Justiça de Deus, que olha por todos como um verdadeiro Pai amoroso e providente. Os santos, particularmente os fundadores de ordens, congregações e obras caritativas, confiaram acima de tudo na Providência de Deus e empenharam todas as suas forças, todo o seu empenho, em prol de uma obra, sabendo que ela não era simplesmente sua, mas sim do Criador. Confiar na Providência é também ser co-participante da obra da criação, pois Deus não deixou tudo acabado e definitivo. Ele quis contar com a obra das mãos de muitos homens e mulheres ao longo da história. Isso é o que chamamos de vocação, ou seja, a vontade de Deus se estendendo pelos braços daqueles que Ele chama num verdadeiro ato providente. Jesus Cristo, o Filho Primogênito, revelou-nos que a Providência Divina se concretiza na forma como acolhemos e cuidamos uns dos outros. Para tanto, Ele ensinou aos seus apóstolos que amor ao próximo é a suprema lei. Além do mais, com suas próprias atitudes de aproximação junto aos pobres, doentes e marginalizados, revelou-nos a face misericordiosa do Pai. Sejamos, portanto, discípulos da Providência Divina ao repartir o que temos, ao acolher e caminhar com quem já não confia mais nas pessoas, ao respeitar o outro nas suas diferenças e limitações. Certamente, veremos multiplicados os nossos esforços, empenhos e bens necessários para continuarmos perseverantes na obra que o Senhor nos confiou. o Senhor nos confiou. Música